E o cara chegou pro amigo, né, falou, Antônio, eu sou novo aqui na cidade, me falaram que você casou três vezes, tuas três sogras morreram, você não dá sorte, é verdade? Ele falou, é verdade, as três filhas da puta foram pro inferno. Do que morreu a primeira, Antônio? A primeira, ela comeu abobrinha envenenada. E a segunda, também comeu abobrinha envenenada. E a terceira, aí foi uma paulada na cabeça. Mas por quê? Ela não queria comer abobrinha.